Este é o vídeo das leituras do mês de Abril. O mês de Abril até correu melhor do que estava à espera. Em termos de quantidade de livros, em termos de páginas, foi o mês que li menos até agora. Mas pronto, é normal. Quando uma pessoa lê mais contos, os contos por norma são muito mais pequenos, é normal que não leia tanto. Este mesmo que vou começar pelas estatísticas e depois vou dizer-vos quais os livros que realmente li. Em Abril li 12 livros e 23 contos, sendo que alguns destes livros são apenas um conto porque era a versão que eu tinha do livro ou do conto e por isso mesmo contam como livros. Li 2 e-books e o resto foi tudo em formato físico. Terminei um total de 2183 páginas e este número também é mais pequeno porque eu dei-me conta que nos meses anteriores andava a mexer com este total de páginas porque em alguns livros não estava a contar as páginas que realmente tinha lido naquele mês, mas estava a contar as páginas todas que já tinha lido daquele livro. E por isso mesmo, a partir de agora, vou apenas contabilizar as páginas todas de um livro quando o acabar, da mesma maneira que o Goodreads o faz e assim torna-se uma maneira mais fácil para mim de contabilizar as coisas. Li 7 escritores do sexo masculino e apenas 2 do sexo feminino. Pois, parece que voltámos outra vez à normalidade. Li 4 autores americanos, 1 autora belga, 1 autor italiano, 1 autor chileno, 1 autor russo e 1 autor inglês. Portanto, em termos de nacionalidades até foi bastante variado. 6 dos livros foram lidos em inglês e 7 em português. Li 6 livros de contos, 2 livros de fantasia, 1 livro de banda desenhada, 1 clássico, 1 livro de contos de horror e 1 livro de não-ficção, que inicialmente era uma palestra. Fiz duas releituras. As releituras foram 2 contos. Em termos de datas, que foi uma coisa que eu comecei a contabilizar há pouco tempo e que eu acho muito interessante ver em que anos é que as coisas que eu estou a ler foram inicialmente publicadas. Li 3 contos publicados em 1835, 1 publicado em 1836, uma antologia de contos publicada em 1938, 1 conto publicado em 1942, 1 livro publicado em 1964, 1 antologia de contos publicada em 1971, 1 livro publicado em 1986, 1 antologia de contos publicada em 2005, mas que esta 2005, os contos são muito anteriores, os contos são do início do século XX, mas ela exatamente como estava foi apenas publicada um livro publicado em 2005, um livro publicado em 2007, outro em 2010 e outro em 2015. Os livros que li foram A Movable Feast, do Ernest Hemingway, que em português é Paris é uma festa. Foi o livro que eu li para o Clube dos Clássicos Vivos. Depois terminei de ler Os Melhores Contos de Howard Phillips Lovecraft, volume 1, do Lovecraft. Li Borgia Integral, que é uma banda desenhada que foi feita por Alejandro Jodorowsky, eu tenho sempre dificuldade de dizer o nome deste senhor, e o Mil Manara, para o projeto Estoriquices. Li A Salvação de Wang Fu e Outros Contos Orientais, de Marguerite Yursenar, para o projeto Abril Contos 1000. Li O Nariz, O Capote, Diário de um Louco, Avenida Nevsky e O Retrato, todos de Nicolai Gol, e que são os contos de São Petersburgo, mas a versão que eu tenho é os livros são todos individuais, e por isso mesmo estou a contá-los como livros. Todos também foram lidos para Abril Contos 1000. Terminei de ler The Well of Ashanson, o posto de ascensão, o segundo livro da série Mistborn, do Brandon Sanderson, que é um livro de fantasia. Depois, ouvi o livro Shaking Hands with Death, do Terry Pratchett, que é uma palestra, inicialmente uma palestra e depois tornou-se um livro, que é extremamente interessante. Para além de gostar muito da escrita do Terry Pratchett, este é um livro de não-ficção, e fala um pouco sobre Alzheimer, o autor sofria de Alzheimer, mas era um tipo de Alzheimer muito específico, não é o tipo típico Alzheimer, e é muito interessante. O livro conta como é que ele descobriu que tinha Alzheimer, e a maneira como ele lidou com a doença, e também a maneira como ele começou a lutar no Reino Unido, para que houvesse, portanto, houvesse a possibilidade de escolha, de a pessoa poder escolher como pode morrer, porque poder morrer com dignidade. É muito interessante esta palestra, ou como queiram chamar, eu vou deixar o link para uma versão que está no YouTube, se me lembrar vou deixar um link, é muito interessante, se tiverem algum tempo disponível, vale a pena ouvir. Também do Terry Pratchett, mas um livro de ficção, li o Equal Rights, que é o terceiro livro da série Discworld. Para o Abril Contos 1000, li vários contos, e vou dizer agora todos os que li. Li o Wildcat, The Crop e The Turkey. Os três fazem parte do livro Complete Stories, da Flannery O'Connor. Do livro Os Melhores Contos, de Howard Phillips Lovecraft, volume 1, li A Sombra sobre Innsmouth, Com a Lua, A Sombra Vinda do Tempo e a Celebração, sendo que A Sombra Vinda do Tempo tornou-se um dos meus preferidos de Lovecraft. É fantástico, pronto. Do livro A Salvação do Wang Fu e Outros Contos Orientais, da Marguerite de Ursner, li os contos todos, e vou passar a dizer o nome deles. A Salvação do Wang Fu, O Sorriso de Marco, O Leite da Morte, O Último Amor do Príncipe Gengi, O Homem que Amou as Nereidas, Nossa Senhora das Andorinhas, A Viúva Afrodisia, Kali Decapitada, O Fim de Marco Krelevich e A Tristeza de Cornelius Berg. O meu preferido deste livro foi O Leite da Morte e, juntamente com O Último Amor do Príncipe Gengi e A Salvação do Wang Fu. São os meus três contos preferidos. Como já tinha dito, do Nicolai Gogol, li os contos de São Petersburgo, que são O Nariz, O Capote, Diário de um Louco, Avenida Nevsky e O Retrato. Sendo que dois deles foram releitura, O Nariz e O Retrato. Se gostam de... Se gostam do retrato de Dorian Gray, então recomendo imenso que leem o retrato do Nicolai Gogol porque tem uma ideia inicial do retrato que é ligeiramente semelhante, mas muito diferente. Confusos. Pode ser um pouco confuso, mas se já leram algum deles, podem apreciar algumas das semelhanças e, obviamente, as diferenças. Eu gostei imenso do retrato. O retrato, para mim, é quase como se fosse uma novela comparado com os outros contos porque acho que o texto flui mais do que nos outros. Os outros, às vezes, são um pouco abruptos. Mas gostei imenso e estou com vontade de ler mais coisas do Nicolai Gogol. Este mês, apenas fiquei com dois livros por acabar. Um deles é o The Goldfinch, da Dona Tartt. Eu sei, vocês já estão fartos de me ouvir falar no The Goldfinch. Penso que será agora em Maio que eu vou realmente acabar de ler o livro. Esperemos que sim. E o outro livro foi mais um livro do Terry Pratchett e é o Mort, que é o quarto livro da série Discworld e que está a ser hilariante e é sobre o novo aprendiz da morte. Só que o trocadilho faz mais sentido em inglês do que em português porque a morte, death, porque nós cá temos a morte como uma figura feminina e em inglês death é mais masculino e por isso mesmo quando se faz uma tradução seria muito difícil fazer a tradução deste livro e o aprendiz de death chama-se Mortimer mas toda a gente o conhece por morte. Este mês participei no Clube dos Clássicos Vivos participei nos Turiquices de Abril e gostava de ter lido mais um livro para os Turiquices que é A Família do Mário Puzo que também é sobre os Borgia mas já não consegui começar a tempo e obviamente participei no Abril de Quantos Mil que foi criado por mim. E vocês o que é que leram durante o mês de Abril? Leram muitos contos? Participaram nas maratonas que eu sei que estão a decorrer? Digam-me nos comentários. Ah já vou-me esquecer participei também no Instagram em dois duas tags uma delas foi criada pela Raquel do So Happy With Books que se chamava April Bookish Epic Selection não participei todos os dias mas participei nos dias em que realmente consegui tirar fotografias vou deixar-vos o link para o meu Instagram para verem e participei também no projeto fotográfico também de livros e também no Instagram que a Rita Faria do canal The Bookmarked também criou eu não me alonguei muito nas opiniões porque eu acho que a minha parte destes livros eu já falei sobre eles nas leituras da semana mas se houver algum destes livros que eu falei hoje que vos interessa e gostavam de uma opinião mais tensa digam-me nos comentários que eu vou tentar fazê-la foram estas as leituras do mês e as vossas como correram digam-me nos comentários e até ao próximo vídeo Tchau 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 Tchau